Desafio da camisa aqui, pessoal. Achei. Vai botar a camisa pra dentro. Vai botar a camisa pra dentro. Vai botar a camisa pra dentro. Hum, já é brincando. Aí tu bota o cotovela aqui. Bota o cotovela aqui dentro. O máximo que tu puder. Tem assim, o máximo que tu puder. O máximo. Alto o outro. Bota dentro. Bota dentro. Aí tu bota o cotovela aqui. Bota o cotovela aqui dentro. Achei o que tu quer. Fica bem aqui assim. Fica assim. Fica assim, tem mais ou não é? Ó, assim. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Não, 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 não